No dia 23, esse recém-nascido foi encontrado por uma jovem. Ela chamou o taxista logo depois desse encontro. O taxista, vendo aquele panorama, não aceitou a corrida e acionou a polícia militar. O sargento Edson foi o policial militar que atendeu a ocorrência. Naquela oportunidade, a polícia civil já iniciou as investigações. E no dia 31, agora, a criança, o recém-nascido, faleceu. Então, concretizando aí uma investigação de homicídio. E na data de ontem, Silvia, o mesmo sargento que está aparecendo nas imagens aí, recebeu uma informação anônima referente à possível mãe desse recém-nascido abandonado. Diante desses fatos, ele foi até a residência dela, apresentou essa situação na delegacia e lá, após uma entrevista e um interrogatório de três horas, ela confessou que realmente aquele recém-nascido abandonado era dela. Ela que abandonou o recém-nascido. Utilizou de alguns instrumentos para a aceleração do parto e narrou a motivação por questão do medo. Peraí, 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 doutor. Deixa eu te interromper. Peraí, ela... Eu estou pensando aqui que quando eu dei à luz, eu sei exatamente o que usar. A gente não é boba, né? Ela usou o quê? E ela estava sozinha para fazer isso tudo? Sim, ela fez sozinha, Silvia. O marido estava viajando no dia dos fatos. Ela aproveitou essa oportunidade para fazer. Ela alega que fez isso por conta de medo da mãe, de represária da mãe e também de represária do marido. Porque ele já teve um casamento anterior, já tinha dois filhos e a todo momento ele manifestava que não queria mais ser pai. Então ela, com uma personalidade muito introvertida, acabou tomando essa decisão radical, mas que tem um âmbito de gravidade muito grande e com certeza a investigação é uma investigação pesada. Meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu te conheço bem, você é um cara de luz, é um cara do bem. Quando você interroga ali na fase mesmo das perguntas para essa suspeita agora, confessa, assassina, confessa do bebê, sei lá como vocês chamam isso, qual foi a reação que ela teve no rosto? Porque tem pessoas que conseguem fazer uma leitura até com a psicopatia de alguém. O que você percebeu nessa mulher? Silvio Vieira, nós percebemos que ela se apresentou a todo momento da delegacia desconstruída. Ela logo após que fez aquele abandono do recém-nascido, no momento seguinte já estava arrependida, segundo ela, mas isso, pelas características físicas e a linguagem corporal, a gente consegue identificar como ela realmente se arrependeu. E não tinha como, não estava tendo coragem para poder chegar até o aparato policial e se entregar, né? Mas de toda forma, tem questões outras, Silvio Vieira, profundas aí nessa investigação, que com certeza outras pessoas, você já está entendendo o que eu estou te dizendo, outras pessoas vão ser trazidas para dentro da investigação. O caso não é tão simples como se aparece. Mesmo, doutor, pode dar alguma dica aqui para a gente? Tanto para mim como apresentadora? Não, é assim, mais pessoas estão envolvidas nessa situação. Eu imaginei isso. Você entendeu? Mais pessoas. Então, nós temos agora uma prova concreta do alvo a ser investigado, correto? E agora, todas as circunstâncias que ela apresentou em um interrogatório de três horas de duração serão apuradas. E dessa apuração, a gente já tem experiência, com certeza mais pessoas serão indiciadas. Muitas mães, assim, porque muitas pessoas, né, que passaram pela depressão pós-parto, doutor, elas podem ficar extremamente sensíveis com a atitude dessa mulher. E muitas pessoas também questionarem, se em estado grávida ou não. Nesse caso, foi um crime totalmente premeditado. Ela premeditou esse crime. Em nenhum momento foi uma questão de depressão. Até porque eu acho que a justiça não acreditaria nisso. Exatamente, Silvio. Perfeito o seu raciocínio. Não é uma questão de estado porperar ou acabou de ter o nascimento, ficou psicologicamente abalada, não. Foi um caso que é premeditado. Já estava ali com mais de 20 dias esse planejamento. Isso nós temos prova já a respeito desses fatos. E que culminou numa oportunidade, né? O homicídio é meio oportunidade, enfim. Ela teve a oportunidade para naquele momento praticar essa ação e praticou. Esse... Ó, vou te fazer uma pergunta esquisita. Mas você me conhece, então não me leve a mal. Esse filho pode ser de outro pai? Silvia, ela fala que não. Que é do próprio marido. Porém, a polícia trabalha com provas, né? E a partir do momento que nós tivermos a certeza via DNA, que nós saberemos responder com absoluta certeza essa indagação sua. Mas com certeza é um raciocínio apurado que a polícia também trabalha com ele. E a questão que o senhor falou, pessoas envolvidas. O senhor usou o termo no plural. Quantas pessoas seriam? Qual é a suspeita? Nós temos aí a suspeita de mais três pessoas envolvidas.